Outras relações de uma investigação baseada na prática artística. Em 2008, Jacques Rancière escreve o espectateur é moncipé, livro no qual o espectador é descrito como o protagonista da performance. Deste modo, performer e espectador encontram-se no mesmo plano, produzindo o sentido e concretizando o artefato artístico. A matéria da presente comunicação pretende ser uma reflexão sobre formas de gerar, sobre movimentos e gestos, que fazem emergir afinidades e articulações, que por sua vez permitem construir conhecimento a partir da experiência do corpo. Partindo do envolvimento do performer na sua ação, será dada uma particular atenção às decisões que são tomadas perante o desenvolvimento de uma notação, que na apresentação é constantemente reajustada, e ainda à flexibilidade interpretativa da partitura executada pelo performer. Deste modo, será abordado o convite estruturado, interpretado e transformado pelo performer, que permite que novas configurações apareçam. Nesta reconfiguração e consequente afetação dos elementos constituídos da performance, ainda que seja dentro de uma estrutura, o espectador age estrategicamente. Esta comunicação irá também examinar o desempenho do espectador, quando convidado a pensar de acordo com a sua experiência e conhecimento sobre o que no momento da performance é experimentado. Por fim, esta comunicação irá mostrar de que forma a performance pode ser considerada como que um encontro, isto é, uma partilha entre todos os intervenientes, performer e espectador, redefinindo as relações de autoria e recepção. Ao estabelecer esta igualdade do ponto de vista da função interventiva do processo performativo, é aberta a possibilidade da performance se realizar de forma diferente a cada nova apresentação. Para a reflexão em torno da noção relacional entre os protagonistas da performance, reúne-se os seguintes conceitos de concierge, partilha do sensível e espectador emancipado. A apresentação terá três partes. Primeira, descontinuidade de performer e espectador. Segunda, um espaço de reflexão sobre o fazer artístico. E por fim, uma breve conclusão. Primeiro, descontinuidade entre performer e espectador. Ao longo da performance, a atmosfera desenhada permite uma simultaneidade de sensações que escapa às influências habituais. O performer engendra um corpo que propõe em relação com o espectador corresponderá-lo que permite acompanhar a ação percepcionada. Na experiência compartilhada por corpos e na análise dos fenómenos de empatia, isto é, das ligações estabelecidas entre corpos, é potenciada a organização de sentido. Este reajuste a atenção é estabelecido no encontro. Não no sentido de se inverterem as atividades, performance e espectador, mas se atender a ambas como contributos do artefacto artístico. O performer age, algo é instalado e à sua volta do fenómeno em si, a atenção não para de circular em torno de o que está a acontecer. À medida que a atenção do performer e do espectador gravita ao sentido é construído. É o sentido desse instante, que não pertence a ninguém e que se move entre dois polos. É nesse processo de construção que a coerência da proposta colocada no espaço do performer faz aparecer uma outra configuração do artefacto criado. O performer desperta no espectador um estado de corpo que é essencial à produção de sentido do artefacto artístico. Isto porque a experiência do performer sustenta a sua presença. E esta presença torna-se ela própria a condição de uma particular relação entre dois corpos, o do performer e do espectador, que experimentam dialogar entre si. A experiência que o performer estabelece que é a parida de afeção e sempre de deslocamento correspondem a uma reflexão, uma produção e um aprofundamento do sentir-se a si mesmo. Este deslocamento permite ao performer em simultâneo ver e ver-se. Assim se defende que o resultado da ação do performer é no acontecer. Isto porque produz uma experiência partilhada entre performer e espectador. Isto é, ao invés de se considerar que o fim da performance reside no efeito do espectador. Segundo ponto. Um espaço de reflexão sobre o fazer artístico. Nesta segunda parte da apresentação, e para a reflexão em torno da noção de descontinuidade, que parece desde o momento da minha investigação constituir o princípio da noção relacional entre performer e espectador, reúne-se as seguintes fotos. Jacques Rancière, Le Partage du Sensible, 2000, no Spectateur de Moncité, 2002. Rancière, no seu livro escrito no ano de 2000, propõe uma noção da partida do sensível, através da qual as artes podem ser pensadas como formas de inscrição de sentido na comunidade, pois essas formas definem a participação de uns e outros, e a partida de espaços, tempos e formas. As práticas artísticas são apresentadas como formas de fazer, em que a forma visível do trabalho é deslocada. Assim, a produção ou no ato de fabricar, ou ato de dar a ver, e, deste modo, pode definir-se uma outra relação entre o fazer e o ver. Entre formas de fazer e ver, e suas relações, há atualização e a afetação ao seu entre uma simultânea compreensão e incerteza, que se devem ao deslizamento e renovação constante da expressão destas formas. Algo acontece num tempo e num espaço, e a constituição da forma visível desse acontecimento compreende diferentes formas que animam e deslocam o seu sentido. A um movimento e à sua experiência, a esta criação efêndra atribua-se um sentido breve, e esse particular sentido que toma a forma de fazer está aparentemente rodeado de articulações que estreitam distâncias entre corpos. e a esta criação efêndra atribua-se um sentido breve. Queria só ler um corte certo, um da página 19. O espectador também age. Ele observa, ele seleciona, ele compara, ele interpreta. Ele liga aquilo que vê a muitas outras coisas que ele viu em outras cenas, em outros lugares. Ele compõe o seu próprio poema com elementos do poema que tem diante dele. Os espectadores vêm, experimentam e compreendem algo, tanto enquanto que compõem o seu próprio poema, como fazem à sua maneira os atores, os dramaturgos, os ensinadores, os bailarinos ou os performers. Partindo do argumento de Ronsier, em Respectatório e Monsipé, e do mesmo modo que o aluno e o mestre, o performer apresenta um inígnito, em que o sentido é procurado pelo espectador, e os diferentes momentos e o protocolo de agendados correspondem a diferentes percursos da compreensão desse mesmo inígnito. Ao assumir a experiência a partir do próprio fazer artístico, o performer propõe um eco de uma questão que é determinado em século. E uma vez que o espectador observa, seleciona, compara e interpreta, ambas as experiências a do performer e a do espectador são reajustadas, a relação de causa e efeito à suspensa. No processo performativo não se trata de comunicar-me uma mensagem, mas de produzir uma forma de consciência, uma intensidade para a ação manifestada em uma espécie de referencial comum. Pode então ser imaginada uma entidade coletiva, que partilha e desloca a questão inicialmente colocada. Ao longo do processo não é formada uma resposta para a questão, mas um espaço em que ela subsiste. É então constituído um espaço de dúvida, fluido e descontido, para que a compreensão da relação experimentada se torne cada vez mais profunda. Para finalizar a presente comunicação e em jeito de conclusão, promover experiências de ver e ver-se em performance, com o objetivo de, ao aliar a discussão teórica e produção artística, a oposição puramente teórica sujeita a objeto pode ser ultrapassada e abrir a possibilidade de observar a interação entre corpos, performer e espectador. Deste modo, o trabalho de criação e de análise pode abrir um espaço de reflexão sobre o fazer artístico. Ao destacar o conhecimento implicado do próprio fazer artístico, pretende-se um outro nível de problematização e um desdobrar argumentativo, ao invés de operar somente na concretização de resultados. Atenção do nosso redação de vários outros aspectos novas se torne o conhecimento. Atenção do nosso redação é muito mais importante. Atenção do nosso redação é muito mais importante. Atenção do nosso redação é muito mais importante.